Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui é um repeteco desse vídeo aqui onde eu quero afirmar pra vocês que eu tô aqui pra divulgar o canal de vocês sem custo nenhum eu posso ajudar você que tem um canal pequeno, você que tem um canal grande tá afim de divulgar aqui nesse canal com esse cenário maravilhoso cheio de espelhos se você quer participar desse canal aqui, colocar sua opinião, deixar sua ideia quer falar de sua moto, quer falar do que você quiser claro que tem que estar esse bigode meu tá me incomodando tem que estar relacionado a moto, galera mas fala, fala da tua moto, fala do que você quer fala o que você quiser, fala da lei Ferrari deixa aí tua opinião em relação a lei Ferrari o que você acha dessa lei que ferra com a gente? deixa sua opinião, faz a divulgação do teu canal divulga tua moto, divulga teu trabalho só não venha divulgar a venda de docinho, venda de não sei o que e tal aí não, tá? quando é focado algo comercial, fica um pouco difícil pra eu poder divulgar tá? mas se você quer divulgar o teu canal ou uma ação que você faz eu já divulguei muita coisa legal tem um canal aí de uma pessoa, um inscrito que distribui livros na cidade é muito legal o cara simplesmente vai lá e coloca um livro com uma mensagem esse livro aqui, ele fomenta a leitura e ele é motociclista então tem muitas histórias legais, pessoas comentando aí sobre moto comentando sobre alguns comentários que eu fiz então eu quero deixar claro que novamente esse canal está aberto pra todos inclusive fiz grandes amigos aqui porque eu cedi o espaço e eles toparam o desafio do inscrito acabaram virando meus grandes amigos e eu recebi uma mensagem aqui do Zap059 eu não tenho o nome dele só tenho que ele é o Zap059 e ele diz aqui o seguinte fala Chico, tudo joia? seguinte, já vi alguns vídeos do seu canal e notei que tem um estilo bacana nos seus conteúdos hoje em dia o que se destaca no YouTube são as motos naked esportivas por causa do público jovem de fato, eu não as desgosto muito pelo contrário no entanto, também sou um grande admirador das motos custom e possuo uma que se trata de uma relíquia poucos conhecem, mas os que conhecem sempre tecem excelentes elogios eu tenho uma Honda Magna 750 1996 4 cilindros acredito que poderia render excelentes conteúdos pra você tanto fazendo test ride, como fazendo bate-papo comigo e falando a respeito da motoca eu tenho um canal pequeno e eu não pediria nada além de uma divulgação para me dar uma força peço gentilmente que veja alguns de meus vídeos e conclua se realmente seria um canal que recomendaria afinal, você possui uma reputação zelar dou o meu melhor no canal e espero poder fechar alguma parceria benéfica a nós dois abraço, desde já agradeço observação, meu canal no YouTube é o Zap059 que é esse aqui que vocês vão assistir e tá aqui na descrição também ele não me mandou nenhum vídeo mas eu vou colocar aqui na descrição e no card o vídeo do Zap059 mas fica aqui meu convite Zap que você me mande um vídeo todo mundo que quer participar do desafio do inscrito eu peço que me mande o vídeo me manda um vídeo bruto mesmo se você quiser editar, beleza edita lá do seu jeito me manda em formato MP4 pelo Google Drive ou OneDrive ou qualquer outro repositório manda para o meu e-mail pode ser para o Gmail que é esse aqui que eu tô colocando agora que também está na descrição ou para o falicom arroba chicosepulveda.com.br melhor mandar para o Gmail, tá? porque o Google Drive ele conversa melhor com o Gmail então você tem que subir no repositório e apontar para o meu e-mail para que eu possa baixar os vídeos geralmente vídeo é muito pesado, né? são arquivos grandes então não adianta anexar no e-mail porque não vai então tem que mandar para o meu repositório Google Drive, OneDrive o que quer que seja Mega e aponta manda para o meu e-mail esse e-mail do Gmail e aí é o seguinte Zap me manda um vídeo teu faz um vídeo contando aí sua história mostra a tua moto que eu vou publicar aqui no canal eu tô respondendo aqui seu e-mail em vídeo para que todos vejam que eu estou completamente aberto a que você, meu inscrito possa divulgar seu canal não importa se você tem cem inscritos mil inscritos dois mil ou um milhão de inscritos se você tá afim de divulgar o teu canal aqui no meu canal eu não vou cobrar nada eu simplesmente vou pedir que você me mande o seu vídeo dessa forma que eu me expliquei anteriormente e eu vou publicar tá? claro que eu peço não fala palavrão porque aqui no canal eu não aceito palavrão evite palavrões evite mesmo não rola e evite falar mal dos outros fale de você fale da da sua vida da tua moto e do que você pensa se você quiser falar de política por exemplo a lei Ferrari e quiser falar de política evite tomar muito partido ficar falando de política A ou B partido A ou B fale do que você pensa tá? mas sem meter muito nessa questão da política porque eu não vou abrir margem pra gente ter debate político aqui se é do lado A do lado B pra cima ou pra baixo ok? então eu vou avaliar e se eu achar que o vídeo não tá adequado fugir das regras dessas regras que eu tô dizendo eu não vou publicar mas fica aqui meu convite a todos vocês manda os vídeos pra mim se apresentem e eu faço questão de colocar aqui no meu canal o seu vídeo isso é chamado aqui é um quadro chamado Desafio do Inscrito então se você quer assistir outros vídeos coloca aqui na busca do meu canal Desafio do Inscrito vocês verão vários vídeos de Desafio do Inscrito que eu coloquei aqui e um deles é um dos meus grandes amigos que é o Chandler Weiss do canal Bora Rodar tem vários outros tem o meu querido Severino do Relax na Moto tem o Nando Nauta Motonando ô Fernandão Fernandão Pinheiro que é meu sócio lá é o Rubão que é meu xerife é meu sócio lá nos grupos do WhatsApp também junto com o Fernandão que é o Motonando então tem vários inscritos que se tornaram amigos ou parceiros sócios que me representam por exemplo o Fernandão Pinheiro e o Rubão eles são hoje pessoas que tomam conta das minhas redes sociais do meu grupo do WhatsApp pelo menos todos os grupos aí com o meu nome os caras me representam se tornaram grandes amigos assim como o Chandler o Severino são do Relax na Moto vou colocar todos esses canais que eu citei aqui agora aqui na descrição peço desculpa aos outros que eu não lembro é porque esses caras que eu estou falando aqui agora são meus amigos mesmo e moram no meu coração então se você quer participar também manda pra cá eu divulgo teu canal de graça tá bom? Zap059 seguinte estou aguardando teu vídeo manda pra cá beijo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto